Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão da Unifor, processo seletivo 2020.1 para medicina. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos fazer a leitura do enunciado. A Praça Portugal em Fortaleza é um dos locais preferidos por manifestantes para as suas concentrações e também para pequenos shows musicais. A figura abaixo mostra um esboço da praça na forma circular cujo raio é 90 metros e uma outra região circular na parte central da praça de raio 12 metros, onde ficaram os músicos e seus instrumentos para a apresentação de um show musical. Considerando que todas as pessoas que foram ao show estavam na faixa da praça exterior ao local dos músicos e que o show teve uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado, quantas pessoas estavam presentes ao show? Use pi igual a 3. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. O enunciado é muito claro. Ele quer que você diga quantas pessoas estavam presentes ao show. Onde é que essas pessoas ficaram? Elas ficaram nessa regiãozinha aqui, ó. A gente chama esse tipo de região de coroa circular. É uma região entre círculos. É a região interna a este círculo grande e externa a esse círculo aqui pequeno. Para determinar a área dessa regiãozinha aqui, é muito fácil. A gente calcula a área do círculo grande, digamos, pi r ao quadrado, e a gente subtrai a área do círculo pequeno que está aqui dentro, digamos, pi r ao quadrado. Você sabe que a área de um círculo é pi vezes o quadrado do raio. Vamos ver como é que fica neste caso aqui. De acordo com o enunciado, a gente deve usar pi igual a 3. Então, vou ficar com 3 vezes... Bom, qual que é o raio do círculo grande? O raio do círculo grande vale 90. Então, 3 vezes 90 ao quadrado, menos... o pi a gente está usando como 3, né? Vezes... qual que é o raio do círculo menor? O raio do círculo menor é 12. Então, 3 vezes 12 ao quadrado. Bom, você percebe que tem 3 aqui e tem 3 aqui. A gente pode colocar em evidência. Isso pode facilitar um pouco os cálculos. A gente daqui colocou 3 em evidência, sobrou o 90 ao quadrado, menos... a gente colocou 3 em evidência, sobrou aqui o 12 ao quadrado. Então, isso é 3 vezes quanto? 90 ao quadrado é 90 vezes 90. Como 9 vezes 9 é 81, 90 vezes 90 é 81 seguido ali de dois zerinhos, isto é, é 8.100. E a gente vai subtrair ainda 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. Deixa eu mudar a posição de tudo isso aqui. Assim está melhor. Isso tudo vai ser igual a quanto? 3 vezes o valor dessa diferença aqui. 8.100 menos 144, quanto que dá? Fazendo a continha com calma e paciência, você vê que dá 7.956. Agora, multiplicando 3 vezes 7.956, você encontra 23.868. E essa é a área em metros quadrados que corresponde a essa regiãozinha aqui, onde as pessoas ficaram para assistir ao show. Ok? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que, em média, 4 pessoas estavam em 1 metro quadrado. Então, para determinar a quantidade de pessoas, basta multiplicar 23.868 vezes 4, pois a área destinada às pessoas era de 23.868 metros quadrados, e em cada metro quadrado, você tinha ali, em média, 4 pessoas. Então, a gente vai realizar essa multiplicação. 23.868 vezes 4. Fazendo a multiplicação, você encontra 95.472. Então, a gente pode dizer que o item correto é o item B de bola. 95.472 pessoas estavam presentes nesse show. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Caso você queira continuar praticando, você pode tentar resolver essa questão aqui. Uma resolução para ela estará presente em um dos vídeos sugeridos ao final deste vídeo aqui. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Essas aulas também podem acontecer via Skype. Para mais informações, mande uma mensagem via WhatsApp. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!